Alô, alô pessoal do meu canal do YouTube, tudo certinho? Estamos aqui mais uma vez para conferir a sua sorte em maio. Em que setores será que a sua estrela vai brilhar no mês de maio, hein? E nem precisa falar, né? Tô esperando a sua inscrição, tô esperando o seu like, o seu joinha e também você clicar no sininho para receber avisos sobre os nossos próximos vídeos. Olha aí, o Sol transita por touro até o dia 20 de maio. Touro representa a segunda casa astral do zodíaco, a casa da fortuna, indicando que o dinheiro, bolsas de valores, dólares, enfim, as operações financeiras vão dominar o noticiário, vão dominar a vida das pessoas. Pena que Júpiter e Saturno, dois planetas tão importantes, estejam retrógrados. Mas por outro lado, Júpiter forma um belo aspecto com Netuno, indicando que, através da sua intuição, da criatividade, dos seus pressentimentos, de sonhos, até mesmo de sonhos, né? Você pode ter golpes de sorte no mês de maio. Valeu? Boa sorte! Sagitário. Os astros prometem sorte no trabalho, principalmente nos trabalhos relacionados a jardins, artesanato e empréstimos em geral. Ouça a sua intuição, hein? E pode conseguir algo que parecia impossível. Os números para você apostar, 97, 79, 25, 61, 88 e 43. Cores? Verde escuro e pink. Os bichos da sorte. Leão, porco e macaco. E o seu dia da semana, Sagitário, é a quinta-feira. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e boa sorte em maio pra você!